Recentemente a E de Ouro criou uns subselos para o novo selo de fantasia deles e deu uma certa polêmica na internet aí, e isso acabou rebalando na Guará. Então eu acho que a gente pode tirar um videozinho para falar sobre selos, falar sobre os selos da Guará, e entender melhor o que aconteceu com a E de Ouro, tá bom? Fala galera, Carpeiro aqui, e como eu disse, a gente vai falar hoje da E de Ouro e falar mais literalmente dos selos da Guará, que são o que realmente importa, eu não quero, eu sei que dá view, mas eu não quero tanto virar polêmica no YouTube não, eu quero falar dos selos da Guará, que é mais legal, que é importante, e usar essa questão dos selos da E de Ouro aí, que deu problema, para chamar atenção para os nossos selos que são legais e que não tem esse problema que eles tiveram, tá bom? Antes de começar a falar sobre isso, se inscreve no canal, se inscreve no canal no Facebook, Twitter e Instagram, aqui no YouTube também, ativa o sininho, se você quiser que você me trabalhe para além do YouTube, eu sou quadrinista, sou professor de quadrinhos, desenho, sou editor do Universo Guará, inclusive assine o Manac Guará, que está aqui, assine o Manac. Casinha, bota a vinheta aí para a gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tá lindo demais, gente, assine o Manac, está muito bonito, está muito barato, só vai, você não vai se arrepender, prometo para vocês, tá bom? Eu tenho um grupo no Facebook também, entrem lá, participem e tem a caixa postal, gente, mandem mimos, mandem quadrinhos para mim, tá bom? E, gente, vamos lá, deixa eu falar para vocês um pouquinho sobre o que aconteceu, né? Semana passada, a E de Ouro publicou, nas internet, né, que tinha um novo selo de fantasia, e esse selo de fantasia tinha subselos, né, meio que subcategorias de fantasia. E os selos são muito bonitos, né, inclusive vou colocar aqui do lado para vocês, são muito bonitos os selos, achei lindíssimo, essa coisa meio psicodélica, achei que tem tudo a ver, achei uma pegada até retrô, segue, a ideia de selo é retrô, né, e a ideia de selo psicodélico assim segue um pouco até a linha da guará, essa coisa meio retrô e estou estourando a longe daqui, casem a perdão, depois se ajeita. Mas qual foi a polêmica? Todos os selos eram em inglês, né, eram selos de uma série de fantasia, eram subselos, né, de um selo de fantasia da E de Ouro, e todos eles eram tipo assim, Psychological Thriller, ou Epic Fantasy, e a galera ficou, pô, brother, para quê, sabe, para quê? E, de fato, para quê, né? A gente tem tanta questão, um debate tão longo sobre como a gente recebe a cultura estrangeira, como a gente absorve essa cultura e regurgita essa cultura sem nem pensar sobre isso, né, e uma editora como a E de Ouro fazer isso é quase um desserviço, né, assim, de novo, para quê, sabe? Não custava nada botar em português fantasia épica, ou não botar nada. Precisava botar em inglês, sabe? Quem é o seu público-alvo, sabe? Quem é o seu público-alvo? Isso diz muito sobre muita coisa. Inclusive, é um tipo de coisa que corrobora a palhaçada do nosso governo de dizer que sou rico que ler quadrinho. Quem que fala inglês no Brasil, gente? Falei para entender esses selos, sabe? Então, enfim, foi um equívoco, foi um equívoco, ao meu ver, foi um equívoco, e a internet não foi muito gentil com esse equívoco. E uma das coisas que aconteceu, eu não quero falar sobre isso, porque não é sobre polêmico o vídeo, tá? Uma das coisas que aconteceu nessa polêmica aí da galera reclamando, que é desnecessário botar em inglês, para que isso? Citaram a Guará, né, citaram a editora, falando, olhem a Guará como exemplo que tem selos super bonitos em português e que valorizam o que a gente produz aqui. E, de fato, de fato, a gente tem. Os selos são muito, muito bonitos. Eu falo isso, não fui eu que fiz, tá? Não fui eu que fiz. Inclusive, link para as artesas que fizeram aqui na descrição. Elas são muito boas. E, assim, os selinhos dizem muito sobre a gente, dizem muito sobre a Guará. Então, eu queria falar um pouquinho sobre todos eles, porque lá na thread, que falaram dos selos de ouro, né, falaram sobre, justamente, pediram para eu fazer um vídeo sobre os selos da Guará. Então, achei pertinente fazer um vídeo sobre os selos da Guará. Esquece polêmica, não falo de polêmica, não. Deixe os caras lá. Eu acho que seria legal eles darem um jeito nisso, não sei o que vão fazer a respeito. Mas não cabe a mim, né, eu sou toda a minha opinião aqui. Eu quero falar sobre a Guará. Então, a gente tem uma série de selos que são esses aqui, ó. Que são muito mais bonitos, na minha opinião de novo, né, e são, mais importantes, mais alinhados com a gente, com o Brasil, com o que a gente representa e com o que a gente quer contar. Porque a Guará, como vocês já conhecem, se vocês estão aqui no canal até agora, né, é uma editora que quer fazer quadrinhos nacionais. A gente quer publicação nossa. A gente quer trazer para a visibilidade, trazer para os holofotes a qualidade do nosso quadrinho, que é muito boa. A gente exporta a quadrinista para o mundo inteiro aí, para o Japão, para a Europa, para os Estados Unidos. São os três maiores mercados de quadrinhos do mundo. E a galera daqui não lê o nosso quadrinho, sabe? Então, a ideia é justamente dar esse holofote, dar essa visão. Gente, leiam os nossos autores. Eles são muito bons, com nível internacional. E o que a gente fez fazer isso foi justamente ter selinhos, né? Porque são profissionais originais. A gente está publicando quadrinhos originais na Manac. E não só na Manac, né? Em outras mídias também, inclusive, está rolando aí pré-venda do Criança Índia. Está rolando um monte de coisa legal. Sigam o Aguará. Sigam o Aguará, gente. Sigam o Aguará. Mas a gente está publicando quadrinhos nossos, quadrinhos de personagens que ninguém conhece. Porque a gente não está publicando Marvel e DC. A gente não está publicando Super Homem. Não está publicando Batman. Está publicando Santo, Ecos. São quadrinhos nossos que nem todo mundo conhece ainda. Faz sentido. A gente quer chegar lá. A gente não chegou lá ainda. Como é que a gente faz as pessoas que não conhecem as nossas histórias, então, reconhecerem as histórias como algo que eles querem ler? Seus. A gente coloca um elemento na capa, coloca um elemento ali, um atributo, que faz as pessoas pensar. Ah, isso aqui é sobre tal, tal coisa. Eu gosto de tal, tal coisa. Então, eu vou ler esse quadrinho. A ideia é justamente essa. Então, a gente tem alguns selos que são Sci-Fi, Revancha Originária, Conteúdo Restrito. Eu estou lendo na minha cola aqui. Crime Mistério, LGBTQI+, Terror Supernatural, Lenas Urbanas, Horror Tropical, Molecada e Distopia Latina e Livre Atorizidade. Então, são vários selos. E esses selos, gente, eles se aplicam a várias histórias. Então, por exemplo, a gente tem histórias que tem mais de um selo, né? Que aceitam mais de um selo, digamos assim. E para facilitar a nossa vida, né? Agora no Almanac, a gente está colocando os selos aqui atrás. Aqui. Então, a gente tem um selo para cada história. São quatro histórias, quatro selos. Não quer dizer que cada história só tem um selo. Até porque, na mesma série, por exemplo, o Santo, quando sai a terceira edição do Santo, né? Vai mudar o selo, porque muda um pouquinho o teor da história. Então, as histórias aceitam vários selos. Mas a ideia do selo não é ser uma categorização rígida. A ideia do selo é justamente dizer, olha, você gosta disso aqui? Tem disso aqui nessa história. Então, vamos lá. Vamos falar sobre isso. Quais são os selos, gente? É grandão para a gente ver. Sci-fi. O selo sci-fi é um selo para histórias que incluem ficção científica. Que a gente brinca com ficção, brinca com ficção especulativa um pouco, né? Sabe até um pouco da ficção científica, necessariamente. Como seria o mundo si, né? Como seria a sociedade si? Então, várias histórias aqui vão entrar nesse selo. E eu gosto bastante desse selo, na verdade. Ele é muito bonito. Gente, os selos são muito bonitos. São muito bonitos. Outro é a revanche originária. Acho que é um dos selos favoritos para mim. Talvez o favorito, né? Que é quadrinho sobre ação. É quadrinho de ação. É quadrinho de um pouco de violência. Um pouco de aventura. Mais ação do que aventura. Ação mesmo, né? E geralmente envolve ser algo muito nosso. Muito brasileiro, né? Eu acho que Criança Índia é o que melhor define esse selo para a gente. Ele é tão bonitinho com esses olhos olhando para a gente. A gente tem também os selos Contudo Restrito. Que é para histórias adultas. Histórias 18+. E Criança Índia também se aplica. Porque Criança Índia, apesar de ser uma Criança Índia, é pesado, né? Então Contudo Restrito é isso. Ser o equivalente àquela tag de 18+, né? A gente tem o Crime e Mistério. Que são para as histórias investigativas. Histórias de policiais. Histórias urbanas, né? Histórias urbanas que envolvem coisas estranhas, coisas misteriosas. E eu, assim, as histórias também de Cidadão em Comum, Santo. As histórias principais são focadas nessa vaga. Porque isso é muita aventura, né? E o Amanac que a gente está publicando agora, o Amanac é um Amanac de aventura. Então faz todo sentido. Beleza? Tem também. LGBTQI+, são... Na verdade, não é nem... É difícil dizer que é um gênero, né? Porque a gente está falando até agora de selos que induzem a um gênero, né? Tipo, policial, ofícia científica. O LGBTQI+, não é um gênero. É mais um selo para dizer para o leitor, cara, isso aqui tem esse tema, né? Está lá. Isso aqui existe. É uma coisa que nós nos preocupamos. É relevante. E nessa história, está lá. Então é mais um aviso para o cara que acha importante isso. Acho que gosta desse tipo de história, né? Que tem lá. Está lá para ele ver, né? Porque a gente pode ter histórias LGBTQI+, de qualquer gênero. A gente pode ter ação, aventura, suspense, terror. Não faz diferença. Não é sobre isso a história. Beleza? A gente tem também terror sobrenatural. E aí, de fato, é terror. Eu, curiosamente, não gosto de filme de terror, mas eu gosto de quadrinhos de terror. E terror sobrenatural é justamente essa pegada de mistério, de magia. Geralmente, as histórias de crime e mistério também têm o selo de terror sobrenatural. É muito comum que elas se interconectem, né? Tem também o Lendas Brasileiras, que é bonitinho esse bichinho. E a ideia do Lendas Brasileiras é justamente trazer essa brasilidade. São as histórias que tratam da nossa história, que tratam da nossa origem, tratam da nossa mitologia, digamos assim. Então, geralmente, Revancha Originária está junto com Lendas Brasileiras. Inclusive, mais uma vez, criança rinde. Tem o Horror Tropical também, que é como se fosse uma versão um pouco mais violenta do terror sobrenatural, né? Horror Tropical são histórias de terror que se passam aqui, no Brasil, como tudo na Guará. Mas tem essa pegada mais de visceral, mais slasher, sacou? Geralmente, são histórias que estão ali com conteúdo restrito também, né? Então, não tem ainda tantas histórias dessa vibe sendo publicadas agora, mas, eventualmente, na Guará, acompanha e você vai ver coisas nesse sentido. Tem o Molecada, que é o oposto do restrito, né? Que é para a galera mais jovem, a galera adolescente, a galera jovem, né? Histórias um pouco mais... Infanto-juvenis, talvez, seja a palavra. Que eu acho importante ter, né? A gente precisa ter mais histórias como essa no Brasil. A gente tem o Maurício, que está meio que num grande monopólio, né? A Maurício dos Sousa Produções. Então, vale ter um pouquinho de variedade, né? Para a galera poder escolher e tal. É importante a gente ter isso no Brasil. E a gente tem também a distopia latina, que aí eu acho que, de fato, esse é o meu favorito. É o favorito. São histórias distópicas, né? Do Brasil latino, porque estamos aqui, né? E, gente, o que a gente quer ver no Brasil, quase tudo o que a gente quer ver no Brasil, até a realidade, é distópica, sabe? Então, acho que é o selo mais abrangente. Devia ser o selo da Guará como um todo, sabe? O que a gente faz aqui é quase sempre distopia latina. E está muito presente em Ecos, está muito presente em Teocrasilha, que vai sair esse ano ainda. Então, é um selo que eu acho muito... E, cara, ele é visualmente muito maneiro. Muito maneiro. Eu acho lindo esse selo. E, por fim, a gente tem os livros do Produtores da Idade, que é uma brincadeira, inclusive, que as meninas fizeram. Eu achei super legal. Com o Comic Authority, né? Com aquele selo de que é um quadrinho que fala de bons costumes e essa babaquice da sedução dos inocentes lá de trás dos Estados Unidos. Então, elas pegaram essa visual e colocaram, não, é um livro para todo mundo. Leiam o que vocês quiserem, sacou? Não tem isso. Leia todo mundo e divirta-se. Ao contrário do original, do Comic Authority, que era algo, tipo assim, só pode ser publicado coisas que não têm violência, que não têm nudez, que não têm palavrão, que não corrompem os jovens. Então, é ideiasmente ao contrário. A gente quer que os jovens leiam, a gente quer que todo mundo se divirta com nossos selos. Então, é isso, gente. Eu acho que a gente tentou usar essa questão aí que levantou a questão dos selos. para falar dos nossos selos, se vocês querem conhecer esses selos, eventualmente a gente vai ter muitas e muitas histórias. Então, pensem nos selos como quase tags, né? Tags de post, sabe? Hashtagzinhas. Então, eu falei um quadrinho agora, hum, será que eu vou gostar desse quadrinho? Você pega ele e fala, bom, ele é terror sobrenatural, sci-fi, crime e mistério. São coisas que eu gosto, vamos nele, né? Então, a ideia é essa. E eu acho que vai funcionar. Está funcionando já. A gente tem poucos títulos ainda para você conseguir fazer esse tipo de seleção, né? Mas até no site, eventualmente, quando a gente tiver com mais títulos publicados, a ideia é que você possa filtrar pelos selos. Olha que maneiro. Então, quais são as edições da Manac que tem o selo tal? Ou quais são as publicações dependentes, separadas, que tem o selo tal? E espero que seja uma boa forma de vocês se encontrarem e encontrar o que vocês gostam para ler na Guará. Tá bom? Se gostaram da ideia, gente? Não gostaram? Querem sugerir algum selo que não tem? Comentem aqui embaixo. Eu quero muito saber o que vocês acham que seria legal ter os selos, porque eles não são fechados. A gente pode criar novos, né? Então, comentem aqui. Interajam comigo. Eu quero muito saber com o nenhum de vocês. Qual selo você quer ver na Guará? Tá bom? É isso, gente. Então, curte. Comenta quando você se inscreve. Quando você já sabe. E, no mais, aquele abraço. Valeu!